Esta foi a primeira vez que a loja localizada na Avenida Kennedy foi assaltada. A gerente da loja não quis gravar entrevistas, mas conversou com a nossa equipe, assim como alguns funcionários. Eles nos informaram que os quatro assaltantes estavam fortemente armados, levaram dinheiro, celulares e todos os pertences, não só dos clientes, mas também dos funcionários da loja. E que tudo aconteceu por volta do meio-dia. Os quatro indivíduos, utilizando duas motocicletas, dois ficaram do lado de fora da loja e dois adentraram, dizendo-se de clientes. Chamaram lá o funcionário com o intuito de procurar celular, mas na verdade anunciaram o assalto. Verificaram no local da loja onde ficavam os outros celulares, levaram os funcionários para uma sala separada e fizeram o recolhimento de alguns celulares também e pertencem lá das vítimas. Segundo este capitão, a polícia vem tomando medidas para combater os assaltos às lojas da região, realizando operações estratégicas que envolvem blitz e o aumento no contingente policial. Nós estamos intensificando, como vocês podem ver, nós estamos intensificando as blitz justamente nesses locais e horários onde o índice de criminalidade tem aumentado. Nós estamos trabalhando com a questão de blitz, de PBs fixos em pontos estratégicos e também implementando uma parte do efetivo com os policiais do expediente administrativo também na parte operacional. Obrigado! Obrigado! Obrigado.